Então turminha, hoje temos aí uma televisão Samsung né, eu acabei comprando essa televisão aqui, eu adquiri, é uma televisão bem interessante, antiguinha né, acredito que seja aí da década de 90, aí do comecinho da década de 90, mas eu acabei adquirindo mais ela por causa disso aqui ó, ela tá com o controle remoto original, ela colocaram um selinho aqui, um adesivo, mas o controle é original dela, e só que não tá funcionando, eu já testei ó, a televisão tá ligada na tomada, eu já deixei ligada na tomada, olha ele não funciona, tá vendo, ele tinha que acender o ledzinho ali, as pilhas são novas, Vamos, eu vou dar uma, vou ter que ver se eu consigo arrumar isso aqui, vamos ver né, essa TV aqui, também ela é interessante por ser do começo aí da, acredito né, seja do começo da década de 90, ela tem bem o design dessa época, E ela foi, ela tem, aqui a entrada de áudio e vídeo já, tá vendo ó, tem até saída né, não tinha reparado nisso ó, vídeo áudio, vamos ver como é que funciona isso aqui, ela tem, eu tenho uma Samsung também que tem essa entrada aqui, mas ela é fechada, Aqui foi usado pra áudio, tá vendo a áudio entrada e saída, isso aqui é um conector europeu, se não me engano é SCART que chama né, europeu, é, aqui no Brasil acho que não é muito comum, é, bom, aqui é uma televisão feita na Coreia né, made in Korea, e foi pro concerto aqui no final de 2008, O modelinho dela é CN3329, mas enfim, vamos ligar ela aqui, eu já sei que ela tá funcionando, tá, esse aqui é mais uma, pra gente ver como é que é o circuito dela, cara né, pesadinha viu, pesadinha, Vamos ver se dá uma olhada nesse controle remoto, ela tem o, a portinha né mano, e mano tá funcionando a portinha, puxa, Bom, eu vou, eu vou tentar abrir ela por dentro, acho que é melhor, fica forçar, ó, ela funciona, aparentemente tá com focalização boa, Os tubos dessa época aqui eram bons, são bons né, difícil você ver um tubo dessa época aí ruim, mas enfim, é, ai, o volume acho que não tá funcionando hein, Eu não sei né, precisa ver direitinho como é que funciona a TV, se ele bloqueia, como é que é, mas enfim, já vimos que tela funciona né, então é mais uma limpeza, uma revisão, vamos dar uma olhada aqui nesse controle remoto, ver se ele passa a funcionar, Ah, agora funcionou, acho que ele tá com, os botões tão, já foram muito gastos né, muito usados, bom, então ele não tem um problema grave, vamos dizer assim né, Nossa, mas nenhum botão tá funcionando, aqui ó, esse daqui que é menos usado, tá vendo ó, slip por exemplo, ele tá funcionando bem ó, então é problema na, nessa película né, ela tem um contato por baixo e ele deve tá gasto, Então, talvez dê pra fazer alguma tinta condutiva, alguma coisa assim, a gente refaz o, refaz esses contatos né, ó, zero aqui funciona, zero, é, temos que dar pra fazer uma revisão né, vamos abrir a TV, vamos ver como é que ela tá por dentro aí, Bom, hoje eu vou inverter um pouco a ordem aqui, das coisas, é, em vez de eu já sair, mexendo na parte elétrica né, porque a gente já sabe que essa TV funciona, então, é, a gente não tem urgência em saber se ela vai funcionar e perder, Porque senão a gente poderia perder uma mão de obra de limpeza né, então a gente já sabe que tá funcionando, o que que eu vou fazer, eu vou fazer primeiro a limpeza, E eu quero tirar umas fotos que eu vou fazer, começar a fazer um catálogo das televisões, e eu queria tirar as fotos com elas originais, mais originais possíveis né, então com os capacitores originais, com os seis originais tudo. Ah, deixa eu aproveitar já e falar do problema, porque essa televisão foi pro reparo né, adivinha só qual que foi o problema dessa TV aqui, ela foi problema no, nunca tinha escrito até em coreano aqui né, Bacana, o problema foi no transistor horizontal, foi trocado, pode ter sido ressoldado né, mas eu acredito que ia ser trocado, aqui ó, um pouquinho escuro, mas ó, dá pra ver, foi esse aqui né, ele foi ressoldado ou trocado, deve ter sido trocado, Porque, é, esses, esses caras dão um problema mesmo, e queima e tem que trocar, também foi feito um pouco de ressolda aqui na, nos transistos de potência da RGB, todos eles estão ressoldados, esses três aqui, e esse aqui ó, mas aparentemente foi só isso, eu não detectei nenhuma troca de capacitor, nem nada né, se houver, aí a gente fala aí no vídeo posteriormente né, então vou fazer agora a limpeza, e fazer umas fotos aí, vai ser uma televisão modelo né, Modelo aí, tirar umas fotos e, que eu quero fazer um catálogo delas. E aí pessoal, tem mais algumas ressoldas aqui ó, Essa aqui ó, essa aqui é na parte de potência né, da fonte, esses componentes, foi ressoldado também em alguns reguladores aqui ó, o C de vertical, não sei se foi trocado, se só foi ressoldado, parece que deram uma ressoldadinha também aqui no Fly, Bom, tá aí pessoal, limpei, fiz uma boa limpeza na TV, tá vendo, ficou bonita, não estava muito suja né, mas eu fiz uma limpeza bem hard aqui né, vamos dizer assim, É, limpei todos os fiozinhos aqui ó, fio de alta tensão, que suja muito né, porque ele fica com alta tensão, ele atrai muita poeira, tá aí ó, limpinha, Ele, essa televisão usa dois tipos de capacitores, Samsung, dois tipos não, duas marcas né, Samsung, que são esses verdinhos, Esse azulzinho e aqueles laranjinhas, e tem esse Samwa né, tem um Samwa, que é esse azulzinho aqui, esse da fonte aqui, Acho que não vai dar pra ver, acho que não vai dar pra ver, ver se consigo pegar aqui, não vai dar pra ver não, Mas é um capacitorzinho, eu acredito que seja chinês aqui ó, esse marronzinho aqui ó, Samwa, Samwa, não sei né, Essa televisão aqui eu uso um TDA3861, que é um, já é um seisinho que já faz tudo, é, decodificação de vídeo, de áudio, Separação, amplificação né, já tudo, meio que tudo num chip só, é, e essa TV aqui ó, eu tava, e essa televisão aqui que eu tava suspeitando Que era da, da década de 90 pra, metade da década de 90 pra cima, eu acho que é isso mesmo né, porque tem, já é microprocessada né, E, eu achei aqui ó, eu achei uma insignia de 94, acredito que essa placa seja de 94, e, então acho que é mais ou menos dessa época mesmo, Da metade de 94 né, bom, é, eu vou fazer aqui um teste nela né, antes de concluir, aqui já tá limpa, tá vendo, tá limpinha, Então, esse tubo aqui, é um tubo da Samsung mesmo, feita pela Samsung na Coreia, E até os adesivinhos ali ó, como que tira a placa, ó, eu vou deixar uma foto desse adesivo aí pra nós ver aí, E, antes de, mais nada, antes de dar uma conclusão né, eu ainda, eu acho que eu, eu não ia trocar alguns capacitores aqui, Mas, eu acho que eu vou acabar trocando, Ela tá, Um pouquinho tremida, Ela tá um pouquinho tremida a imagem, Olha, tá com esses, Tá vendo ó, Eu acho que isso aqui deve ser de 180, mas eu já vou fazer uma, Troca aí de um, dos capacitores né, Mas é isso aí, eu não consigo, eu não sei se o vertical foi trocado ou não, Eu não consegui identificar qual eu sei nele né, Ah, essa TV é Pau M, NTSC, Eu acredito, tem um terceiro CI, Eu quero ver de, de que que é esse CI né, É, do que que é esse cristal, Mas ó, Os botões estão funcionando muito bem, Deixa eu pegar ele mais aqui né, Porque você sabe que, Esses personagens aí, são meio chatos, Aqui ele tá um pouquinho, A placa tá um pouquinho, Ó, volume, E tá funcionando direitinho, Canal, Tá mudando o canal, Os botões tão, tão legais, E é isso aí né, Caiu a antena ali que eu pus, Mas é isso aí, Eu vou fazer, Substituir alguns capacitores aí, Pelo menos esse de 180, Como essa TV vai ficar comigo, Eu não vou fazer uma substituição ampla de capacitores, Mas eu quero mudar aí do 180, Aqui dessa placa do sinoscópio, Alguma coisinha, E pra deixar a televisão bem, Bem bacana né, Deixa eu terminar, Bom, e pra finalizar né, Eu reparo, Vamos abrir aqui, O controle remoto, A gente vê que tá bem sujo, Mas é natural, Mendoza né, Temos aqui o contato dele, Ainda vou dar uma analisada, Ver se é só sujeira mesmo, Ou o que que pode ser né, Senão a gente vai ter que, Ou usar uma tinta condutiva, Algum, Pode ser aqueles papel, Papel não é exatamente papel alumínio né, Que geralmente você faz remendo em, Telhados, Que lá tem uma cola muito boa, Ou então, De repente fazendo, Com o próprio papel alumínio também, Pode ser que dê certo, Eu já dei uma procurada, Nessa tinta condutiva, Já tá, Um pouco difícil de achar, Talvez na internet, Mas eu não tô, Não acho que compense, Tanto assim né, Esse aqui já tá, Bem mais sujo né, Vou dar uma olhada, Nisso aqui ó, Será que vazou, Alguma bateria, Algum dia aqui, Até aqui tá sujinho né, A pilha vem por aqui ó, Aqui até que, Acho que limparam né, Não dá tanto pra ver, Mas aqui não teve jeito ó, Aqui dá pra ver bastante, Bom, Vamos retirar essa, Resta de bateria velha né, Aqui tá os contatos, Tem alguns SMDs aqui no controle, Amplificação, Alguma coisa assim né, No microcontrolador, Dá uma limpeza aqui, Nesses contatos de grafite aqui né, E vamos ver como que vai se comportar, Onde os botões ficam, Tá vendo ó, Como que, Fica bem marcado né, Mas é isso aí, Vamos, Vamos dar uma limpeza aqui, Eu queria mostrar mais, Como que tá a sujeira antes, E depois, Pra mostrar a limpeza, Limpei aqui atrás também, E, Pelos meus testes, Eu já até dei uma testada inicial, Não vai precisar fazer, Nenhum, Nenhuma alteração aqui não, E tá funcionando direitinho, Acho que era mais sujeira mesmo, Já limpei desse lado aqui ó, Não tem mais as marquinhas, Aqui também, Já tirei aquela, Aquele resto de pilha né, É isso aí, Agora eu vou, Só fazer mais um testezinho final né, E já vou montar, Quero ainda dar mais um, Tentar dar mais uma, Pequena limpeza, Nessa parte aqui ó, Mas eu acho que não vai, Melhorar muito mais que isso não, Isso aqui deve ser gasto né, Pessoal usa bastante e gasta, Funcionando perfeito, Funcionando perfeito, Bom, Vamos fazer um teste final aí turma, Controle, Aí ó, Liguei a TV, Tá aí ó, Vamos colocar aqui no áudio e vídeo, Que ela tá em áudio e vídeo, Aí ó, Tá meio escurinha né, Dá pra mudar aqui ó, Imagem, Tá funcionando direitinho, Controle, Tá vendo ó, Brilho, Contraste, Nitidez, Cor, Menos cor, Branco e preta, Tá aí né, É uma televisão muito legal, Porque ela tem o, Olha, Tem umas outras funções aqui, Aqui ó, Relógio, Relógio, Função, O que que é aqui? Sintonia fina, Tô com programação de, Canais, Não tem mais, Sinal analógico né, Idioma, Tela azul, Podemos deixar a tela azul aqui ó, Mensagem, Não sei o que que é esse aqui, Talvez alguma mensagem pro canal, Essas são as funções né, Aí tá aí ó, Bem interessante, Uma TV já bem antiguinha, Com controle remoto né, Aí ó, Tela azul, Agora tá com tela azul, É isso aí né, Tá aí, Restaurada a televisão, Muito interessante, Já uma televisão, Não tão antiga assim né, Mas já há um tempo aí, Já faz algum tempo a TV, Bem interessante, Funcionando tudo, Com portinhas, Com controle remoto, Bem interessante, Porque controle remoto original, É difícil de conseguir, É difícil de conseguir nessas televisões, Mais antiguinhas né, E tá aí, Bem legal, Digam aí conforme, Conforme eu sempre falo né, Falam aí nos comentários, Que vocês acharam dessa TV, Eu vou respondendo aí, Nos comentários, Conforme, For dando, O YouTube for me avisando, E for dando, Tempo aí pra mim, Tá bom turma, Então, Espero que vocês tenham gostado aí, Das TV, E até o próximo vídeo, Tá bom turma, Valeu e brigadão,